O rei Xerxes caiu de uma grande altura, uma altura considerável, de um penhasco. Artaxerxes avista seu pai cair em um rio e pula na água para tentar salvá-lo. Mas em vão, Artaxerxes começa a se debater ali dentro do rio, chegando até mesmo a sumir na imensidão daquele rio. Mas é salvo por Artemisia, que se retira logo após a chegada da rainha Esther. Ali no leito, desesperada, Esther chora, Esther chora bastante, chama pelo rei. Artaxerxes deixa claro para Tabano, que sabe que ele está por trás do atentado que o rei sofriu. Artaxerxes diz que não sairá dali, não sairá do leito daquele rio, até que encontrem seu pai Dário. Chega ali, Artaxerxes o repende, o dia amanhece. Artaxerxes e Esther estão ali no mesmo lugar. Tabano também chega ali e os informa que procuraram pelo rei, mas não o encontraram. Não tiveram sucesso nas buscas. Já Dário parece não se importar com o que aconteceu. A seu pai, Tabano, aproveita a oportunidade e diz, ali mesmo no leito do rio. Dário, agora você é rei, precisa assumir o seu posto. Você é o novo rei dos reis. Já Esther está em seu quarto chorando bastante, Mordecai chega ali e a consola. Dois eunucos chegam ali e informa Esther que Dário está tomando posse do império e convoca a rainha e todas as concumbinas para uma reunião. Uma multidão também se junta às concumbinas e à rainha. A morte do rei é anunciada. Dário começa a falar e se mostra abalado com a morte do rei. Com a morte repentina de seu pai, Artaxerxes chega ali em tom bem alto. Para que toda a multidão escute, Artaxerxes diz, Dário é um traidor. Planejou a morte do rei Artaíntes se ajoelha nos pés de Artaxerxes e pede por clemência. Artaxerxes também dá ordens para que todos os traidores do rei sejam mortos. Dário, Artaíntes e Artabano pedem a vida nas mãos de Artemisia, que se torna a nova capitã do exército persa. Artaxerxes, apesar de ter um bom coração, um coração nobre, se torna uma pessoa de coração duro. Dá ordens para que todos os eunucos do rei sejam dispensados de sua função. O rei Artaxerxes está sentado em seu trono. Mordecai chega ali. O rei permite que Mordecai se aproxime. Mordecai diz ao rei que compartilha de sua dor. Pois o falecimento do rei também lhe causou grande dor. Mordecai pede permissão ao rei para lhe dar um conselho. O rei responde Mordecai dizendo, Seus conselhos serão sempre bem-vindos, meu primeiro ministro. Mordecai então diz, não dispense todos os servos do rei. Artemisia chega ali e, de certa maneira, manipula, influencia Artaxerxes a fazer suas vontades. Artemisia conseguiu a total confiança de Artaxerxes. Mordecai, diante do rei, confronta Artemisia e diz, Será, meu rei, que o senhor pode confiar plenamente em Artemisia? Artaxerxes é firme e responde o rei rápido, diz, Que sim, confia em Artemisia. Artemisia comanda o exército persa. A mão de ferro e não aceita ser questionada. Chega até mesmo a ferir um de seus soldados com gravidade. Já a rainha Esther é informada que o novo rei permite que ela fique ali no palácio, pois simpatiza com a moça. Sempre simpatizou com Esther. Mas, o perverso Eunuco deixa bem claro que sua estadia ali não será agradável, pois ele mesmo irá fazer de tudo para que não seja. Mordecai está reunido com sua família. Esther pede a mão de Hannah para Mordecai. Esther e Hannah irão se casar e irão morar na Babilônia. Esther chega ali ainda muito abalada com a morte do rei. Esther pede a Mordecai que a leve para Jerusalém. Mordecai pede a Esther que seja forte, pois Artaxexis precisa de apoio. Não tem com quem contar, pois após o falecimento do rei Artaxexis está inseguro. Mas, devido a ter um coração puro, sempre toma sábias decisões. Esther se despede do rei Artaxexis, também de suas concumbinas. Esther parte dali em direção a Jerusalém. Irá viver uma vida simples, tranquila. Passada algumas semanas, Esther chega em Jerusalém, beija o solo. Logo após, pede a Mordecai que a leve ao tempo, pois precisa agradecer. Chegando ali no tempo, de longe, Esther avisa um Senhor com as mesmas características de Xerxes, o Senhor se vira, e sim, é o rei Xerxes que não morreu, e sim, leva uma vida pacata dali em Jerusalém. Uma lágrima escorre do rosto de Esther ao ver Xerxes, que havia sido dado como morto em Susã. Tchau, 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 tchau.